E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Dício Atec e seu Dicionário da Tecnologia que te ajuda a fazer o que? A melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa o like aqui nesse vídeo e pessoal vamos falar sobre o Motorola Edge 50. Sim, o Motorola Edge 50, o Edge 50 normal, que não foi lançado pela Motorola ainda, mas que começou a aparecer em diversas certificações por aí. Então vamos reunir essas informações, tentar entender o que é esse Motorola Edge 50 que já existe e que vai ser lançado em breve e vamos conversar sobre essa linha Edge da Motorola porque a Motorola lançou o Edge 50 Ultra, a Motorola lançou o Edge 50 Pro, que inclusive estou com ele aqui testando, lançou o Edge 50 Fusion, mas não lançou o Edge 50 Neo e nem o Edge 50 normal, que até achei que não seriam lançados. Mas agora a gente tem uma confirmação de que sim, o Edge 50 normal vai ser lançado, sim ele existe, ele está por aí e já sabemos inclusive que a bateria dele vai ser uma bateria de 5.000 mAh, o que é muito bom, é mais bateria inclusive do que o modelo Pro e vamos falar sobre então o Motorola Edge 50, até porque eu tenho aqui um Motorola Edge 40 e fiquei bem feliz quando fiquei sabendo que vai ter um Edge 50 normal, tá pessoal? Mas antes se inscreva aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, como sempre você fica sabendo de tudo primeiro aqui pelo Diciotec, fui um dos primeiros canais a trazer informações sobre o Edge 50 Pro, sobre o Edge 50 Ultra e agora trazendo para você também informação sobre o Edge 50 normal. Aqui você fica sabendo de tudo antes da hora, menos do número da quina de São João, isso eu ainda não consigo providenciar para vocês, beleza pessoal? Mas vamos lá, vamos lá então, a matéria aqui é do TudoCelular Edge 50 é certificada após ter especificações e preços vazados pessoal. E aí hein, como é que vocês estão seus motoqueiros? Sim, motoqueiros, porque se quem gosta de Samsung é Samsungueiro, quem gosta de Motorola é o que? É motoqueiro. Então como é que vocês estão seus motoqueiros? Tudo certo? Vamos lá, eu vou deixar o link dessa matéria no comentário fixado, dando aqui os créditos devidamente ao TudoCelular, mas já apareceu em vários outros portais também, tá? Porque o que acontece? Ah, foi lançado o Edge 50 Fusion, o Edge 50 Pro, o Edge 50 Ultra, mas não lançaram o Edge 50 normal nem o Neo, como já falei para vocês. E o Edge 50 teve preços e especificações vazados, ele foi homologado em mais de um país pessoal, e aí quando acontece isso é porque é fatal, quando o celular é homologado em vários países é fatal, o celular existe, correto? A gente só não sabe quando ele vai ser homologado aqui no nosso país, porque nós temos a maravilhosa Anatel, que muitas vezes atrasa um pouquinho aí os processos de homologação, então quando ele vai ser homologado na Anatel a gente não sabe, mas ele vai ser homologado aqui no Brasil também, em breve deve passar pela Anatel. Mas já passou, por exemplo, aqui o TudoCelular traz essa informação para a gente, pelo TDRA FCC, EEC, passou lá pelo Bureau of Indian Standards, o BIS, que é um órgão da Índia, que confirma que esse celular vai ser lançado na Índia nas próximas semanas, e a única especificação aí que a gente tem certeza é o quê? A bateria, porque a certificação do FCC sugere que ele será lançado com bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 68 watts, ou seja, pessoal, ele vai ter uma bateria maior do que a bateria do Edge 50 Pro, mas com um carregamento um pouco menos rápido, né? Ele vai ter o carregamento rápido de 68 watts, como tinha no Edge 40, mas não é tão rápido quanto o do Edge 50 Pro. Então, assim, meio que a Motorola está fazendo uma troca, né? Aqui ela está fazendo uma troca, claramente. Olha, você tem o 50 Pro, você vai ter, então, um carregador mais rápido, mas menos bateria. Inclusive, olha só, vou pegar aqui pra vocês, olha, tô aqui com a caixa do 50 Pro, só pra vocês verem, o carregador que vem na caixa do 50 Pro é um carregador, senhoras e senhores, não é um carregador, é um tijolo de 125 watts, né? Então, aqui a gente tem um carregador de 125 watts no 50 Pro, no 50 normal a gente teria um carregador de 68. Claramente a Motorola dizendo, olha, a gente te dá mais bateria, mas calma lá que o seu carregamento vai ser mais devagar. Agora, eu tendo aqui um Motorola de 40, digo pra vocês que 68 watts já está perfeitamente bom, tá? Eu estou testando o 50 Pro, gostei desse carregador de 125 watts, é um negócio, assim, absurdo o 125 watts, né? Mas, pessoal, puxa tanta energia quanto o chuveiro da sua casa, mas, pessoal, brincadeiras a parte, claro, um chuveiro muito mais potente. É, não sei se precisa de tudo isso, né? O 68, pra mim, já tá ok. Então, prefiro mais bateria com carregamento 68, achei legal isso aqui. E ele vai ter, obviamente, Bluetooth, Wi-Fi 6, GPS, conectividade 5G, vai vir de fábrica com Android 14 sobre a interface HelloEye, que é a interface da Motorola. E esse celular vai ser lançado com 12 GB de RAM e armazenamento interno de 512, mas a gente ainda não sabe nada sobre o seu chipset e câmera. E, pessoal, qual o preço dele? 600 euros, né? 600 euros. Então, o Motorola de 50 vai ser lançado por 600 euros, tá? Foi confirmado isso aqui pelo 91 Mobiles, e se a gente converter 600 euros pra reais, eu não faço ideia de quanto tá, porque o euro tá tão absurdo quanto o dólar, mas se a gente pegar aí 600 euros pra real, dá mais ou menos 3.500 reais. Então, claro que ele não vai chegar por 3.500 reais no Brasil, né? Quando a gente faz essa conversão, assim, não é algo tão preciso. Imagino que ele chegue até um pouquinho mais caro se a gente seguir a mesma política de preço que a Motorola tem adotado ultimamente, né? Uns preços um pouquinho mais lá em cima. Só pegar o preço de lançamento do Pro, né? E pega o preço de lançamento do Pro e coloca, sei lá, 500 reais a menos. Esse é meu chute, ok? Vê quanto foi lançado lá o Edge 50 Pro, coloca 500 reais pra baixo. Esse é o preço do Edge 50, ok? Mas, pessoal, o que me preocupa nesse Edge 50? Não preocupa, né? Mas o que eu tô curioso pra saber é qual chipset que ele vai usar. Porque, se a gente parar pra pensar, o 50 Pro tem o Snapdragon 7 geração 3, que é um bom chipset, um chipset intermediário premium, muito interessante, tô usando aqui, tô gostando, né? Ele tem aí um desempenho que se compara, digamos assim, a um 888, ao 888+, fica ali, um 888, basicamente, o mesmo desempenho do 888. Mas qual chipset eles vão usar no Edge 50? Porque, teoricamente, tem que ser pior do que o 7 geração 3. Mas também não pode ser muito pior, porque aí a gente tem também o 50 Fusion, certo? E, então, vai ficar uma verdadeira salada de frutas essa questão do chipset. Será que eles vão usar um chipset da MediaTek? Não sei, é uma possibilidade. Pode ser que a Motorola use um chipset da MediaTek no Edge 50 normal, né? Porque foi isso que eles fizeram no Edge 40. O Edge 40 tem um chipset da MediaTek e é um bom chipset, inclusive. Mas, então, teria que ser um chipset pior do que o 7 geração 3 e melhor do que o 6 geração 1, que o Edge 50 Fusion veio aqui pro Brasil. É isso? Vou confirmar, mas eu sei que o Edge 50 Fusion veio aqui pro Brasil com um chipset pior em relação ao mundo, né? Ele chegou aqui, o Edge 50 Fusion, meio capado, digamos assim, mas é, exatamente. O Edge 50 Fusion aqui no Brasil tem um Snapdragon 6 geração 1. Lá fora, se não me engano, é 7S geração 2, alguma coisa assim, lá fora, é um chipset melhor. Então, pensem em um chipset pior do que o 7 geração 3, mas melhor que o 6 geração 1. Esse, provavelmente, é que o Edge 50 vai usar, né? Não sei se é da Qualcomm, até pode ser da MediaTek, tanto faz. O importante é o desempenho. Então, espero que seja um bom chipset que a Motorola vá colocar aqui nesse celular, porque me interessou demais, tá? Eu, proprietário de Edge 40 que sou, estou muito interessado por esse celular, ainda mais depois de saber que ele vai ter a bateria de 5.000 mAh. Ah, mas é carregamento de só 68 watts. Não quero saber. Bateria de 5.000 mAh, isso é o que importa. Isso é o que importa realmente. Bom, deixa aí nos comentários seu palpite de chipset, tá bom? Quero saber qual chipset vocês acham que será. Vamos ver as próximas cenas desse Edge 50, mas por esse vídeo aqui é isso, qualquer atualização, trago mais um vídeo pra vocês. Edge 50 será lançado, deve ser certificado em breve na Anatel, terá bateria de 5.000 mAh. e carregador de 68 watts. Chipset? Não sabemos, mas dá pra ter uma ideia, mas é isso que sabemos por enquanto. Like, se inscreve aí, porque eu sei que tem gente que assiste aqui o canal sempre e nem inscrito é, então ajuda aí, se inscreve, é só um botãozinho e o YouTube entrega o vídeo pra você quando você se inscreve, tá bom? Like, se inscreve aí, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Link da matéria do TudoCelular no comentário fixado, deixa nos comentários da sua opinião. Obrigado aos membros do canal, vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Tchau!